Vou rabiscar aqui na táxi Vou rabiscar na táxi, cê vai ver Aí a hora que eu rabiscar na táxi, cê filmam um bagulho que eu ia montar um DVD fera Olha lá, chega perto Aí, caralho Aí, cara Puta caralho, por que o maluco entrou na frente, cara? Manda isso aí daí, caralho Tá procurando a bola? Tá enxergando? Não, cara, é que a bola vai passar, calma aí, cara Tem que pegar uma distância, calma aí, cara Só vê que ele ia comentar o jogo aí, ó Tá jogando no lateral, Chico bota Chico trouxe Deu um tapa pro Nelão Shrek Olhos pra lixo Shrek já deu um tapa pro fundo Vai pra dentro Vai pra dentro do... Deu um tapa no Maikinho... Maikinho fumar Já deu o primeiro corte, deu o segundo, foi pra dividida Ganhou a zaga do time branco Levou uma ripada Levou uma ripada Tô da praia Já tocou pro... Pô, que dos caras te acham do time nosso? Ninguém amassa pro lugar da classe, ó Deu um tapa pro Leitão por Uruca Leitão por Uruca Já carregou Deu um tapa pro Basílio Basílio Foi pra dentro do Marcinho Muxo Chicão Chega pra rasgar a bola pra escanteio Vai cair dai Vai cair dai Vai cair dai Vai cair dai Vai cair não Depois Depois é eu Aí, meteu um gol, vem pra câmara cara Aqui ó Agora não vai fazer mais gol Foi essa aqui dentro Nelão Fazer um gol, cara Basílio vai fazer a área Pegar a área Júnior Mão de Mingau Rebateu Nossa Ai 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 Globo em você, tudo a ver Bandeirantes do canal do esporte Bandeirantes do canal do esporte O maluco não vai nem ver que tá essa porra ai Depois vai xingar pra... Quem? E aí Muxo? O Muxo tá de muleta aqui Ninguém fala nada Ei Nelão Ei Nelão, você vai cair na pressão do cara Nelão? Eu vou entrar e eu vou tirar você Ei Nelão, você vai cair na pressão do Marcinho que tá de muleta ai? Mas imagino o carro é que é assim Ai Oi Me faz o tio Sou Catói, cara Ai Que dia, que dia, que dia, de novo Direto também depois de Goots Saro não quer mais sair mais não Fala Kaique, deu aqui na emissora de TV e televisão Quem passou antes, caia antes e greatia Quem foi saiu antes? Quem foi saiu antes? Quem foi saiu antes? Quem foi saiu antes? E por que a polícia? Vejo saiu antes Por que o homem saiu? O homem acentuou Por que? Essa é a polícia A polícia Fala assim, faz gol agora, cara Não, deixa eu jogar, deixa eu fazer o gol lá Faz gol, cara, faz O que você tem que dizer sobre essa partida, Nelão? Palminha, aí foi dispensado lá do Clube Esporte de Tô Bateia Vem pra nada Vem pra nada? Tô tentando alguma coisa aqui, não Ah, louco Não, eu tô, time profissional, pô, sub-profissional, velho Ah, é, tá certo? Sub-profi, cara Caique, você tá cagado Fala que nem ele fala, tá com cenoura no cu Pode sair, pode sair Caique, troca Caique, tá cagado Subiu a placa O tamanho da criança Olha lá O Paulinho também não é medicão, mas não Ele já guarda a guerra, ele se empolga Ele se empolga, Paulinho, empolgou O Paulinho também não é medicão O Paulinho também não é medicão Foi mesmo, cara Eu tô percebendo o que eu parei Falei, parada Falei, marido, você é larguinho, foi o gol, cara Quase todo jogo ele deixa um golzinho Fui passar Fui passar, abaralhinho, foi tocar o inimigo também Passar a gente é bom Se vai pegar as cobririnhas da lá Nossa, não Vamos lá nos olhos, cara Você quer que não alcança a bola Paramos, quem parou, porra? O bom deles é que ele quer tocar e receber, cara Vai virando, vai virando Vai, amigo Oi Você gravou o gol aí? Não, não deu não Ah, agora não deu, né? Se vier a deixa Você não veio pra câmera? Fala aí, cara Tá louco, hein? Quem fazer o coraçãozinho vai passar no transporte, meu Tá louco, hein? Quem fala assim, esse meu pai é bateria de construção, né? Vá, no fundo? Não deu nada É igual, não deu nada Não deu nada É igual É igual É igual É igual É igual É igual Ainda Ainda Que trabaia de baixa A chuva, o sol, não bagunaram e... Não sumou já, ô... Trampou de quem na prefeitura, Lauca? No... Gari? No... Gari? Meus tios também, meus tios e meus primos tudo tramparam nesse negócio aí Já faz 10 anos aí já Meu tio se aposentou Meu tio se... É da hora, cara, meu tio fala que é muito louco Tem cada figura que tá na chuva aí É da hora Troca! Achei que passa a bola Pau! 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 Afinal, na terceira, cadê o lugar de febre? Faz a área, Paulinho! Casa de Caiu pra pux Mas tudo isso aí, fez aquilo que foi Naruhodou a bola no peixe lá Mas o peixe aí deixa a panbou A hora que quiser, Chicão! A hora de verão é bom que dá pra fazer um negócio aqui, né? É mesmo, né? Se for no horário normal, tá com os que dois entrar agora, dá uns 30 minutos. Já fiz o que eu preciso, já é? É, é pior que é mesmo. Apesar de ganhar cheio aqui mais tempo, né? Vem, Paulinho, vem! Vem, Paulinho! Vem! 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 É, Chicão! Vem, преступ Aa том, amém? O cara não sai, não é, fodendo? É, Chicão não sai, não, né? Vem, vem, vem! Cai dai 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 dai... Cora, tu sei derr向 donde tá! Se ele tocar uma bola, se ele tocar uma bola, o cara faz gol, tá bom? Se ele tocar uma bola, o cara faz gol, tá bom? Faz, faz, toca mesmo. Mas cheio que toca, né? Cheio que toca! Cheio que toca bola! Vou comprar uma bola pra você, ó! É! Quer fazer gol, não consegue! Ele quer vir pra câmera! Ele quer a grossa! Rolou a grossa! Rolou o melão, foi, nossa, pra que colo, já fez gol! Eu viseguei, viseguei gol lá! Saiu da bola ainda! Tô logo gravando, o Diego vai falar um monte! Será que o Diego vai falar alguma coisa? Vai lá! Narra aí, narra aí o jogo, o Cozão pede com o Cozão e estoura a bola! Cozão, ele é tão bravo! Aí ele escuta, ele vai me tirar do time, vai! Fica aí! E aí, foi gol, fi! Que importa tá lá! É agora, irmãozinho! Cê quer falar aí, ó! Paulo, espalha ali! É, irmãozinho! Cê treina a semana inteira, fi! Chutar a bola e não aprende! Aí, tá vendo? Só for sem entrar, tomou gol! Ramelão! Ramelão! Agora os cara vai vim dentro! Caralho! Cara, tá melhor do que o Joaquinzão, só por uns gramados aqui, cara! É melhor que não é? Porra! Isso aqui tá um tapete na frente do Joaquinzão, cara! Os cara não cuidam do bagulho, cara! Que? Vai nessa! Os cara... Beleza, os cara investe pra cuidar! Aí, deixa três meses parado, depois começa a meter amistoso lá pro profissional e zoa tudo o campo! Os cara arregaça tudo o campo, velho! Foi parecendo um pasto, tá ligado? De porco! Voltou lá? Hã? Voltou! Quanto que tá ganhando? Três mil? Só isso! Só está bom! Voltou de lá, da casa do caralho lá! Cê acha que ele vai querer só três mil? É! Fica aí! Os cara fala que é isso tudo, eu não vi não, mano! Ele só corre pra caralho! É papo isso, velho! É piqueiro, cara! Fica o Caiga! Caiga é o que é o profissional? Não sei não, hein! O Pelé passou, né? Pelé? É! Não sei se soube o profissional também, não! Só o Gabriel, né? Só o Gabriel e o Rafinha! O 9 e 4! O neguinho lá, atacante! Vai lá, Guilherme! Vai lá! Deixa comigo, Guilherme! O que que tem que fazer aí na FIAT? Não, só acompanhar lá! Acompanhado, deixa comigo! Cucuzão! Nossa, falta acompanhar a bola! O neguinho pega a bola! O feio! Só quer a bola pra ele! Ele está ficando passando! Eeeem! Vai lá, vai lá, vai lá! Você estava bem, saiu, pô! Você estava bem, saiu, pô! Binguinho, vai o C aí que eu vou aqui, ó! É, vai, ô biguinho Ô, só o Carrique O Carrique Toca bola, Carrique Tá perdendo muito o gol lá Na mão, caduém batendo ali Não tá pedindo aquela foto da pra cá não, mano Eu... Eu não tô pedindo aquela foto da pra cá não, mano Nossa, piche, piche Toca bola, cara Você acha que vai tocar bola? Chegue, toca, vai, toca Toca no pé do cara ainda quando toca Nossa senhora Ah, tô, calma aí, não, ah Tens que Oh, churraque Churraque, carrique, carrique, fergado Obrigado.